Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 2. Hoje vamos construir uma casa familiar térrea em um terreno de 20 por 40. É mais uma casa moderna com inspiração no estilo Might Century, assim como fizemos na casa anterior. Todas essas casas estão sendo feitas para a vizinhança de Bridges Village, se você ainda não viu ela eu vou deixar o link aqui em cima no card e também no final do vídeo. Já conhece os parceiros do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo, se puder passa lá e se inscreva! Já viu a playlist de tutoriais de construção? Lá eu ensino a fazer diversas coisas, também vou deixar aqui em cima no card e no final do vídeo. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord, faça um comentário aqui no vídeo que eu envio o convite. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Alguns detalhes conseguimos fazer sobrepondo diversos telhados, ajustando as alturas e excluindo algumas partes. Isso é uma coisa muito legal do The Sims 2 e 3. Podemos excluir partes das paredes dos telhados. o link vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. se inscreva no canal. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 2. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Vou usar aberturas pretas e nas paredes teremos concreto, preto, branco e para aquecer a madeira. Usei pilares para adaptar esse ripado que podemos ver aqui na frente, nos fundos e também dentro da casa. Nos fundos vamos ter essa árvore escultural e também um quintal amplo, ótimo para você fazer uma piscina ou qualquer coisa que queira para o seu Sims. Teremos dois quartos, um banheiro e a cozinha, sala de jantar e estar serão integradas. Dentro da casa eu vou trabalhar as mesmas cores e já podemos ver o nosso painel ripado aqui na lateral da cozinha. Esse será o quarto de solteiro, que eu coloquei uma cama, mas poderia receber duas ou até ser convertido em um home office caso seus Sims não tenham filhos. Esse é o quarto de casal, que também recebe uma mesa com computador. O banheiro é pequeno, mas é bem funcional. Também temos um pequeno corredor dos quartos e na entrada uma estante de livros. de livros. Espero que tenham gostado. Agora deixo vocês com as fotos da casa. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!